Na Paraíba e no Piauí, presidenta Dilma Rousseff participa da formatura de mais de 3 mil alunos do Pronatec, o programa de acesso ao ensino técnico. A meta até o final deste ano é ofertar 8 milhões de vagas em todo o país. E também no Nordeste, presidenta Dilma Rousseff entrega mais de 900 residências do programa Minha Casa Minha Vida. E veja também, mais de 300 mil habitações devem ser ofertadas nas 12 cidades por onde o Feirão da Caixa vai passar neste mês de maio. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Há menos de um mês da Copa do Mundo, Brasil se prepara para sediar o Mundial. A expectativa é que turistas brasileiros e estrangeiros movimentem aqui no país cerca de 6 bilhões e meio de reais nesse período. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Levar educação de qualidade aos jovens. Esta é a proposta do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que até o final deste ano quer ofertar 8 milhões de vagas em todo o país. E hoje em João Pessoa, na Paraíba, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de mais de 1.700 alunos. Terminal Pesqueiro de Cabedelo, cidade que fica a 18 quilômetros de João Pessoa. Aqui, o Wellington mostra o que aprendeu no curso de dois meses no Pronatec. Foram 220 horas de aulas teóricas e práticas como preparador de pescado. Tudo começa com a higienização das mãos e a colocação de utensílios como luvas e avental. Do pescado são tiradas as escamas, a pele e os filés. O peixe também pode ser dividido em postas. O aprendizado deu tão certo que o Wellington e outros alunos do curso montaram uma cooperativa no interior da Paraíba. Nós já estamos entrando em contato com os poderes executivos, os municípios, para que a nossa matéria-prima seja fornecida na merenda escolar e também no mercado da região. Hoje somos o maior estado a oferecer vagas no Pronatec para pesca. O curso de preparador de pescado está entre os 32 oferecidos pelo Pronatec na Paraíba. Além de Wellington, mais de 1.700 alunos receberam os diplomas de formatura nesta sexta-feira. O Pronatec garante uma formação técnica e também pode abrir portas para o mercado de trabalho. Criado em 2011, já matriculou 6 milhões e 900 mil alunos no país. A meta até o fim deste ano é chegar a 8 milhões de alunos matriculados. Para atingir este objetivo, o investimento do governo federal é de 14 bilhões de reais. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego é colocado em prática pelos municípios e já chegou a mais de 3.800 cidades brasileiras. Os cursos são desenvolvidos por entidades parceiras, como Senai, Senac, Senar e Senat. Além da rede de institutos técnicos federais e escolas públicas e particulares. Os institutos federais trabalham com a ideia de interiorização. E o Pronatec, a partir dessa ideia do Instituto Federal, conseguiu fazer com que nós tivéssemos já o atendimento do Pronatec em mais de 4 mil municípios em todo o Brasil. Isso é muito importante porque qualquer município vai poder ter acesso à educação profissional e o jovem não precisa ir para a capital e para outras cidades para fazer sua formação. Nós sabemos que as pessoas querem diferentes cursos e sabemos também que dependendo do local, a indústria, a agricultura e o comércio demandam profissões variadas. Por isso, hoje, aqui, são 10 cursos técnicos e 66 cursos diferentes de qualificação profissional. Isso é muito importante porque essa terceira característica da diversidade, ela permite que cada um de vocês não só olhe a sua ambição, o seu desejo, a sua vocação, mas também aonde tem mais emprego. Acompanhe agora o repórter Leandro Alarcon, que participou da formatura de mais alunos do Pronatec no Piauí. Aqui em Teresina, 1.500 alunos se formaram pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de formatura desses alunos e a nossa equipe foi até a casa de um deles para saber o que mudou depois que ele se formou pelo Pronatec. O jovem Cícero, de 19 anos, chega em casa com a motocicleta novinha, com apenas quatro meses de uso. É o primeiro veículo dele e está sendo pago com o salário do primeiro emprego, onde ele acabou de ser promovido depois que se formou pelo Pronatec. Através do Pronatec, que eu fiz o curso, aí eu consegui o aumento, aí eu consegui comprar a moto. Até o fim deste ano, pelo menos 7 mil vagas devem ser oferecidas pelo Pronatec aqui no Piauí. A maioria delas, cerca de 5.500, serão oferecidas pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui do estado, que é ligado ao Ministério da Educação. Só no estado do Piauí já foram investidos 322 milhões de reais pelo Pronatec. Ao participar da formatura dos alunos, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância do ensino técnico para o desenvolvimento do país. Ter esse programa Pronatec, que pretende e vai formar no Brasil uma geração de técnicos, homens e mulheres, capacitados, que conseguirão trabalhos mais qualificados e que conduzirão o Brasil no caminho do desenvolvimento, com distribuição de renda e, sobretudo, educação técnica de qualidade. E ainda hoje você confere aqui no Jornal da NBR a visita da presidenta Dilma Rousseff à Parnaíba, no Piauí, para participar da cerimônia de entrega de mais de 900 residências do programa Minha Casa Minha Vida. Para garantir o direito de acesso das pessoas às informações públicas, há dois anos foi criada a Lei de Acesso à Informação. Desde então, já foram realizados mais de 176 mil pedidos de pessoas relativos a órgãos públicos, como dúvidas e esclarecimentos. Desse total, cerca de 97% já foram respondidos. As instituições mais procuradas foram o INSS e a Superintendência de Seguros Privados. O acesso às informações permite um maior controle das ações governamentais e ajuda a melhorar a gestão pública. Os pedidos podem ser feitos por meio do site, que aparece aí na sua tela. Quem ainda não tem casa própria pode aproveitar o feirão da Caixa para comprar um imóvel. Mais de 300 mil habitações devem ser ofertadas nas 12 cidades por onde o evento vai passar neste mês. E quem contratar o financiamento imobiliário durante o período do feirão até 25 de maio vai contar com condições facilitadas. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Luiz Cláudio foi o primeiro a fechar negócio na décima edição do feirão Caixa da Casa Própria em Brasília, que começou nesta sexta-feira. Depois de seis meses procurando por um apartamento para a família, aproveitou o feirão para realizar o sonho. É muito emocionante, né? Graças aí agora ao feirão da Caixa conseguimos chegar a esse sonho, né? Que é um sonho ter a primeira casa. Mais de 300 mil imóveis devem ser ofertados nas 12 cidades por onde o feirão ainda vai passar em maio. 10 mil unidades só no Distrito Federal, onde a expectativa é fechar 1 bilhão e 200 milhões de reais em negócios nesta edição. Os estandes atraem os consumidores com várias promoções. Nós estamos com imóveis de 90 mil a 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, quer dizer, tem para todos, né? O que vale por aqui é pechinchar. Eu moro de aluguel e eu estou aqui para ver se eu acho um imóvel que dá com a renda da gente para comprar. Porque só ficar pagando aluguel não dá, né? Dessa vez a gente veio dar uma sondada, ver preço, ver a capacidade que a gente tem para poder adquirir o imóvel. A Caixa Econômica Federal pretende chegar a 155 bilhões de reais em contratações de crédito imobiliário até o fim de 2014. 20 bilhões a mais que no ano passado. E o feirão pode ajudar a alcançar essa meta. O cliente pode procurar o seu imóvel, escolher, simular o crédito, contratar o crédito e tal cartório aqui também. Já saí com a escritura do imóvel no nome do cliente daqui do 10º Feirão Nacional da Casa Própria. Até esse domingo, o feirão acontece simultaneamente em Brasília e em outras seis capitais. Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro. Em Recife, excepcionalmente, o feirão começa sábado e vai até segunda, dia 19 de maio. E de 23 a 25 de maio, será a vez das cidades de Campinas, Florianópolis, Porto Alegre e Uberlândia. E quem contratar o financiamento imobiliário durante o período do feirão, ou seja, até 25 de maio, conta com condições facilitadas. Pode escolher, por exemplo, pagar a primeira prestação só em janeiro de 2015. Essa vantagem é porque na hora que a pessoa está adquirindo o imóvel, ela tem outras despesas, né? Ela tem, às vezes, ela quer dar alguma entrada, tem despesas de cartório. Então, tudo isso facilita para a pessoa, naquele momento, ela poder começar a primeira prestação daí um pouco, né? Então, a intenção é essa. A Força Nacional de Segurança Pública e o Exército continuam atuando em Pernambuco. Após uma greve que durou dois dias, o comando da Polícia Militar do Estado confirmou hoje que todo o efetivo já retornou ao trabalho. Mesmo assim, segundo o Ministério da Justiça, a Força Nacional e as tropas do Exército vão permanecer no Estado para ajudar na segurança pública até que a situação se normalize por completo. A mobilização das Forças Armadas na fronteira brasileira com 10 países sul-americanos, conhecida como Operação Ágata 8, já resultou na apreensão de cerca de 6 toneladas de maconha. Desde o dia 10 de maio, quando começou a ação, também foram apreendidos 80 barcos e 62 automóveis. A Ágata 8 também leva assistência médica e odontológica às populações carentes. A operação, nos quase 17 mil quilômetros de fronteiras, é um dos eixos de atuação das Forças Armadas às vésperas da Copa do Mundo e conta com o apoio das polícias federal, estaduais e civis, além de agências governamentais. Há menos de um mês do início da Copa do Mundo, o Brasil se prepara para receber os turistas. Estimativa do Ministério do Turismo prevê que os visitantes gastem mais de 6 bilhões de reais durante o Mundial. O esporte, que leva milhares de brasileiros aos estádios todo fim de semana, deve trazer ao Brasil 300 mil estrangeiros durante a Copa do Mundo. E mais de um milhão e meio de brasileiros vão viajar pelo país para assistir aos Jogos do Mundial. Quem já está com os ingressos na mão acha que os turistas vão gostar do que vão ver. Toda cidade brasileira tem muita coisa para se conhecer. As cidades litorâneas, Rio de Janeiro, Fortaleza, tem as praias maravilhosas. Então eu acho que todo mundo vai ter só coisas boas para conhecer do Brasil, com certeza, e curtir bastante. Eu sou de São Paulo e estou vindo aqui assistir aos Jogos junto com meu filho. Eu achei a cidade bastante organizada, muito limpa, então acho que vai ser muito mais, tem um sucesso muito maior que a gente se espera. Com certeza, está vindo para ter uma festa e a gente vai aproveitar. Além desses, mais 1 milhão e 800 mil turistas brasileiros e estrangeiros vão viajar pelo Brasil no período da Copa. Juntos, eles devem gastar 6 bilhões e 700 milhões de reais em hotéis, restaurantes, bares e lojas, por exemplo. Os estrangeiros que vêm especificamente para assistir as partidas são os que vão gastar mais. Acredita-se que uma relação de um real, o que é gasto para o turista, para poder, por exemplo, comprar a hospedagem e comprar a passagem, ele gasta uma relação de quatro na localidade. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa que foi pensada e acredito que foi bem positiva, no sentido de que você espalhou o benefício do evento em todo o Brasil. Os hotéis naturalmente estão entre os setores que vão se beneficiar com o maior movimento de turistas durante a Copa. Um levantamento feito pelo setor registrou 240 mil diárias para as vésperas e dias de jogos. E muitos estabelecimentos se prepararam para o Mundial. Nós fizemos um aprimoramento dos processos do hotel, implantamos novos procedimentos, inclusive de segurança, ministramos cursos básicos de inglês para que eles consigam se comunicar com os hóspedes e fizemos pequenas revitalizações no interior dos apartamentos. Para o Ministério do Turismo, os ganhos proporcionados pela Copa do Mundo vão continuar depois do Mundial. No curto prazo, agora a Copa não causa muita alteração na quantidade de turistas que o Brasil recebe. Portanto, não é a Copa que vai ter um pico substantivo. Apesar de a gente falar em 600 mil, o Brasil já recebe aproximadamente esse número de turistas nesse período. O que altera é o perfil desse turista e a origem. O país emissor tem uma diversidade muito maior. O que nós vamos fazer é dar sustentação na promoção do país, aproveitando essa janela de visibilidade que a gente adquire, para poder ter fluxos nos próximos meses e nos próximos anos. E ainda falando em Copa do Mundo, já está disponível para consulta a lista das 901 escolas públicas que foram contempladas no sorteio de 48 mil ingressos para o Mundial. A tabela mostra a quantidade de entradas que cada instituição de ensino vai receber e os jogos. O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal no dia 3 de maio. As escolas estão localizadas nas cidades-sedes do torneio e fazem parte do programa Mais Educação, que oferece educação integral aos estudantes. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério do Esporte. Casa própria garantida para mais de 3.600 pessoas que moram em Parnaíba, no Piauí. Agora há pouco, foram entregues mais de 900 residências pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ao vivo, a gente conversa agora com a repórter Carolina Rocha. Ela está no Piauí e acompanhou a entrega das chaves às famílias. Carolina, boa noite. Boa noite, Aline. Aqui em Parnaíba, no litoral do Piauí, mais de 3.600 pessoas receberam uma nova moradia hoje pelo programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff esteve na cerimônia de entrega das chaves e conferiu as unidades habitacionais. As 982 casas ficam no bairro de Rosápolis, a cerca de 15 minutos de carro do centro da cidade. O lote total das casas tem cerca de 225 metros quadrados e todas as casas têm cozinha, sala, banheiro, dois quartos, tudo em piso cerâmico e uma área externa de serviço com pia já instalada. As famílias que receberam as casas hoje ganham até 1.600 reais e vão pagar um mínimo de 25 e um máximo de 80 reais por mês para adquirirem a casa. A presidenta Dilma Rousseff falou na cerimônia que o Minha Casa Minha Vida é para quem precisa. O governo federal está usando o dinheiro dos impostos pagos por vocês e por todos os brasileiros para beneficiar com justiça aqueles que não têm condição sem um apoio de comprar sua casa própria. Mas por que eu falo que a casa foi feita com esforço de vocês? Ora, pois, vocês pagam imposto. Ora, pois, esse país tem de ser um país que olhe principalmente para aqueles que mais precisam. Todas as famílias também receberam o cartão Minha Casa Melhor com 5 mil reais em crédito da Caixa Econômica Federal para comprar móveis e eletrodomésticos para a casa nova. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já investiu mais de 280 milhões de reais no município de Parnaíba, um total de 6.074 empreendimentos contratados. Aline. Tá ok, Carolina Rocha. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Os governos de Brasil e Uruguai assinaram em Montevidéu um acordo naval para integrar melhor a produção e tornar mais ágil o acesso aos bens e serviços das empresas brasileiras e uruguaias. Com acordo, o setor naval e a cadeia automotiva devem se tornar os segmentos com maior integração dos dois países. Uma exposição da Embrapa mostra as mais recentes tecnologias desenvolvidas para a produção agropecuária no Cerrado. Os visitantes também podem conhecer novas medidas para o controle de pragas e a produção orgânica. Uma variedade de soja que se destaca pela estabilidade e precocidade. E o melhor, resistente a pragas de solo que causam grandes prejuízos. Desenvolvida pela Embrapa, a nova soja diminui os custos de produção e retoma a produtividade de áreas abandonadas devido à infestação de pragas específicas. Com o uso dessa variedade, o produtor consegue retomar os tetos de produtividade elevados acima de 60 sacos por hectare. A nova variedade de soja não é transgênica, isso é, não tem nenhuma transformação genética. E sendo uma variedade convencional, conta com a preferência do mercado. Eu quero cultivar as variedades convencionais, porque existe muito transgênico, muito RR de soja, né? E as variedades convencionais estão sendo meio esquecidas e a Embrapa está preocupada com isso, fazendo com que continue com essas variedades convencionais. O que colabora para a sustentabilidade, né? O produtor Eduardo Finco se interessou pela novidade. Quando você passa até por um prejuízo, como nós tivemos esse ano em uma área específica, entre outras que vão sendo afetadas por consequência dela, acho que a gente tem que correr cada vez mais atrás dessa tecnologia. A nova soja está sendo apresentada pela Embrapa na feira Agro Brasília. Além da variedade, a Embrapa mostra outras tecnologias para os produtores rurais, como as novas forrageiras para pastos e variedades de sementes como o girassol e o trigo. Na exposição, a Embrapa também informa os produtores e visitantes sobre o manejo integrado de pragas, técnica que evita o uso abusivo de pesticidas com a ajuda do controle biológico. E quem quiser conferir as novidades da Embrapa pode visitar a exposição Vitrine Tecnológica da Agro Brasília até amanhã. Os agricultores familiares brasileiros já aplicaram mais de 18 bilhões de reais em financiamento nesta safra, valor igual ao investido em toda a safra passada. Os valores representam um recorde para o setor. Foram mais de 1 milhão e 600 mil contratos realizados. As mulheres foram responsáveis por mais de 445 mil deles. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. A CIDADE NO BRASIL